Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, esta proposta de lei vem no momento em que tinha que vir. Na sequência daquilo que foi a aprovação do Pacto Europeu de Migrações e Asilo, com o conjunto de uma dezena de regulamentos que entravam na ordem jurídica interna automaticamente, precisavam de uma regulação e precisam de uma regulação nacional. Mas também vem, e não podia vir mais tarde, porque nós estamos à espera ainda que entre em vigor o sistema de entradas e de saídas de Schengen, que termina no próximo dia 10 de novembro e que durante muito tempo foi esquecido pelo governo anterior, sob o pretexto que havia problemas informáticos, sob o pretexto que não era oportuno, mas que está daqui a 15 dias em vigor sem que houvesse qualquer tipo de regulamentação ou ligação de Portugal a esse sistema, com ainda por cima a faculdade de nós podermos ser sancionados precisamente por causa dessa matéria. Portanto, esta proposta de lei não podia vir antes porque nós tínhamos diplomas europeus, nós não podíamos vir depois porque nós temos necessidade de regular esta matéria. E o que é que nós visamos com isto? O que é que o governo precisa de legislar sobre esta matéria? Aquilo que constava já, daquilo que foi avisado já em junho deste ano do Plano de Ação para as Migrações. Depois de um processo falhado, perfeitamente falhado, que todos nós criticámos, da falta de relação com a extinção do SEF, com qualquer, não nenhuma preocupação por parte do governo anterior sobre como é que essa matéria passava a ser regulada especificamente, o governo traz hoje uma solução. É uma solução expedita, feita dentro de um corpo de polícia que existe, que tem já experiência, que tem capacidade, tanto mais que tem, que a tem feito ultimamente nas nossas fronteiras nacionais. É uma extensão daquilo que está a fazer, é uma especialização que está a ser continuada. Não há razão nenhuma para levantar dúvidas relativamente a essa matéria, a não ser que se querem ir atrás apenas e só de reivindicações vãs ou de situações que alimentam outro tipo de políticas que se fazem no país. Acho que o controle de fronteiras é fundamental até para que se resolva a segunda dimensão do problema, que é a dimensão da imigração descontrolada que tivemos e da abertura de portas sem fim que tivemos nos anos passados. Chegámos a um milhão de pessoas, vêmo-las na rua, estamos preocupados, não sabemos onde é que estão e continuamos despreocupados, como se isso pudesse continuar a acontecer, a permitir que outros, com a sua própria verdade, continuem a alimentar este tipo de situação. Precisamos profundamente que isto seja rapidamente revisível, diria mesmo, ainda este mês legislado, para que pudéssemos ter respostas capazes de responder a este tempo. Tal como aqueles que querem discutir o que está aqui em causa, tal como aqueles que estão preocupados, e aqui uma palavra à iniciativa liberal, porque está preocupada com as pessoas que cá estão, porque têm essa preocupação, mas não possam acompanhar outros diplomas que aqui estão, que única e exclusivamente querem manter pessoas no limbo, sem qualquer tipo de resposta, sem qualquer tipo de cautela, como é a outra proposta que estava aqui em apreciação. Não podemos acompanhar essas situações, porque, afinal de contas, eles só sabem falar, eles nunca sabem sequer do que dizem, e não estão preocupados com as pessoas, apenas querem falar exclusivamente para o seu eleitorado. E nós estamos verdadeiramente preocupados com as pessoas que cá estão, mas com as pessoas que nós precisamos no país, para também servir em conjunto as pessoas que cá estão, esperando integrá-las cá dentro, lógica, fundamentada, reguladamente, mas não deixar que este tipo de situações se mantenha inopinadamente durante todo o tempo, e mais do que isso, tentar encontrar aqui soluções e desculpas legislativas para não encontrar aquilo que nós queremos, de uma vez por todas, regular aquilo que outros não souberam em tempo fazer, aquilo que outros não quiseram fazer, e nós temos a coragem de o fazer no tempo e no momento oportuno. Muito obrigado.